E é legal, sabe? Porque quando você começa a entender de comportamento, assim, te dá uma caixinha de ferramentas. Você tem uma noção, sabe? Essa parada da seleção de consequências do Skinner, quando eu consegui entender mesmo, abre uma janela na sua cabeça que parece que você ignorava. O cara era tão gênio, velho. Primeiro, ele era tão gênio, mas tão gênio. E aí os estudantes de psicologia, muitos estão descendo além em mim agora porque tem uma briga dentro da psicologia. A galera que odeia ele, velho. Ah, o que você tá falando de Skinner? O negócio é outro lado. Skinner é uma rixa. Mas tipo uma rixa explícita. Dentro dos departamentos é explícita a rixa. Tem a galera do Skinner e a outra galera de quem? Do Freud. Ah, do Freud. Ele era o contrário do Freud. Ele era o meio ali. O Skinner ele era tão gênio, velho, que ele nem tinha com quem falar pra você ter noção. Ele tinha dificuldade de conversar com pessoas de tão na frente que tava o pensamento dele. Basicamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o nosso comportamento é selecionado de uma forma muito parecida que características morfológicas selecionam, que a evolução seleciona características morfológicas. Imagina, você tem uma ilha e você tem diferentes bicos de pássaros nessa ilha. E esses bicos de pássaros, eles nascem de forma diferente por mutações específicas aleatórias. Então, você tem um bico mais fino e comprido, você tem um bico mais curto e grosso e existe uma variação daquela característica morfológica. Isso é o que o Darwin falava. Acontece uma interação diferencial com o ambiente. Então, sei lá, o solo é mais duro, o solo é mais molhado, o bico tem que ir mais fundo pra pegar minhoquinha. Ou o solo é mais duro e tem que ser um bico mais firme e grosso pra cavar no solo. Acontece uma interação e dentro dessa interação, alguns bicos são selecionados e passam, reproduzem isso pra frente. Isso foi basicamente o que o Darwin quis dizer. Então, existe um princípio de variabilidade, interação diferencial e perpetuação por meio da genética. O Skinner falava que dentro do comportamento é a mesma coisa. Você tem uma variabilidade de comportamento, então você expressa vários comportamentos de forma inicialmente aleatória e aí ele bem no início mesmo, imagina um nenenzinho que tá começando a pisar no chão, caminhar. Ele pisa com o pé mais torto, cai. Então, bom, aquele tipo de interação seria um tal qual um bico que não funcionou no solo. Então, não é selecionado. Ele ajusta, agora pisa mais certinho. Até que esse excesso de comportamentos que estão sendo emitidos, alguns são selecionados e são passados pra frente, só que não é via genética. É via o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro armazena aquela informação por meio de uma memória e perpetua ela. Ele dizia que a seleção por consequência de um comportamento seria como se fosse a evolução acontecendo ao vivo. Entendi. Legal, caramba. Muito maneiro, cara. Só que vai explicar isso, cara. Lá em 70, assim, a própria teoria da evolução já era uma parada muito criticada. Aí o cara vem falar que acontece isso com o comportamento. Tem que ter sofrido, né? Bastante, bastante. E aí, quando você começa a compreender isso, é bacana porque você começa a entender que o seu comportamento, ele é muito resultado das consequências que ele gera. E aí, você tem, de certa forma, uma ideia de modulação, né? Você pode, pô, mas peraí. Então, significa que esse reforço que eu estou obtendo aqui desse ambiente está... É esse tipo que seria uma função, né? A gente diz que todo comportamento tem uma função. E o que é uma função? É que tipo de consequência aquele comportamento gera que mantém ele. Se você está numa roda de galera que é da bebedeira e os caras te elogiam e falam que você é fodão por isso, a tendência é que o seu comportamento seja mantido. Se você não ficar esperto... É tipo, por exemplo, rede social. Eu falo para a galera que me segue. Eu posto alguns posts explicando artigo científico que dá 2 mil curtidas para um Instagram de 600 mil seguidores, quase, é muito pouco. Eu posto outros que dá 35 mil curtidas. E eu falo para a galera, eu faço questão de continuar postando esses de 2 mil porque se eu seguir a tendência, deixar o meu comportamento ser selecionado pela tendência dos likes, eu vou estar mostrando a bunda daqui a dois meses. Entendeu? É o ser escravo do algoritmo que a gente fala. Então, eu tomo cuidado, tá ligado? Eu tomo muito cuidado. Isso é bem complicado. E aí, eu tomo cuidado.